Logo que o primeiro turno termina, a gente costuma ver essa corrida, para que apoios sejam anunciados, candidatos que ficaram pelo caminho, governadores apoiando um ou outro candidato à presidência. A gente sabe que nem todo voto a um candidato é transferido ao candidato que ele manifesta apoio. Mas a gente consegue mensurar se, de alguma maneira, o nível de engajamento desses apoiadores é proporcional ao nível de adesão de seus eleitores? Ou seja, uma coisa é um candidato declarar voto em outro no segundo turno. A outra coisa é participar da campanha, ir a comício, ir para as ruas. Olha, é verdade. E, naturalmente, nós devemos convir que esse apoio, sobretudo partindo de governadores que foram eleitos no primeiro turno, como é o caso de Romeu Zema para Jair Bolsonaro, de Cláudio Castro para Jair Bolsonaro, esse apoio tem um significado e, com certeza, deve se materializar em votos. Deve se materializar. Agora, o quanto isso se verifica? Tomemos Minas Gerais. O governador Zema tem um nível de participação, e você chamou a atenção para o apoio com participação efetiva, que é diferente do mero apoio, do posicionamento formal, retórico, tão somente. No caso do governador Zema, ele se tornou uma peça importantíssima da campanha do presidente Bolsonaro, inclusive indo para a propaganda nacional, na televisão e no rádio do presidente, afora o sem número de iniciativas no Estado de Minas Gerais. Isso deve estar mudando votos, deve estar ajudando o Bolsonaro. A despeito de um grande esforço que os alunos que se incorporam à campanha no segundo turno fazem para mudar o voto dos eleitores, isso é um exercício de consecução, de realização efetiva muito difícil. É muito difícil, porque os eleitores votaram já no primeiro turno no candidato. Então, a dificuldade, é uma grande dificuldade de virar, de transformar esse voto. Daí, inclusive, as múltiplas denúncias, sobretudo em Minas Gerais, um bom exemplo em Minas Gerais, do chamado assédio eleitoral, que é quando empresários ou mesmo políticos, sobretudo autoridades públicas, prefeitos ou mesmo governador, etc., perdem a mão e vão além do que a legalidade permite, do que a lei diz que é possível, no sentido de tentar, a todo vapor, extrair, produzir uma mudança desse voto dos eleitores que estão na sua órbita de influência. Então, vamos lá, vamos lá.